Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, julga pedidos de eliminar em habeas corpus de envolvidos em suposto esquema criminoso na Prefeitura do Rio de Janeiro. Os acusados foram presos preventivamente na Operação Hades, deflagrada para investigar um suposto QG da propina na Prefeitura Carioca. Ao analisar os pedidos de urgência, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, estendeu os efeitos da decisão que concedeu prisão domiciliar ao prefeito Marcelo Crivella para outros dois investigados. O empresário Adenor Gonçalves dos Santos e o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo. Os pedidos alegavam que, da mesma forma que o prefeito, os investigados integram o grupo de risco da Covid-19. Com a decisão, eles terão que cumprir as mesmas restrições impostas a Marcelo Crivella, como o monitoramento por tornozeleira, a entrega de aparelhos eletrônicos e a proibição de contato com terceiros, além da saída prévia sem autorização. Para o ministro Humberto Martins, os dois casos se enquadram no artigo 580 do Código de Processo Penal, que permite o acolhimento do pedido de extensão quando o requerente estiver nas mesmas condições fatídicas ou processuais de quem já obteve o benefício solicitado. Outro pedido liminar analisado pelo presidente do STJ foi impetrado pelo ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Moraes, que também buscava a extensão da decisão que concedeu prisão domiciliar a Marcelo Crivella. Além de não reconhecer o enquadramento do ex-delegado no grupo de vulneráveis à covid-19, o ministro Humberto Martins destacou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, que demonstram o risco de Moraes continuar praticando os crimes dos quais ele é acusado, o que, em análise de pedido liminar, torna inviável a revogação da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro.